Uma outra grande preocupação para a cidade de São Paulo é que nós temos aqui quase 25 mil moradores em situação de rua. Para diminuir a exposição deles ao vírus durante a pandemia, a Prefeitura instalou pias pela cidade, além de mais sete abrigos emergenciais para atendimento a esses moradores. A nossa repórter Luísa Hagrid está em um desses locais e explica como funcionam esses acolhimentos, não é Luísa? Bom dia para você! Olá César, bom dia para você e para quem está em casa também acompanhando hoje em dia. Se essa pandemia não está fácil para nós que temos um lar, agora imagine para essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e moram na rua, né César? Então pensando nisso, a Prefeitura criou esses sete abrigos que juntos somam seis seitas vagas. Inclusive nós estamos em frente a um deles. Esses abrigos vão funcionar como os outros, viu? Lá dentro eles vão receber um kit de higiene, vão ter acesso aos banheiros, refeições, vão receber orientação de prevenção e também higienização, viu César? Inclusive a cidade de São Paulo conta com 96 abrigos que juntos somam 17.700 vagas. Mas a gente sabe que não tem espaço para todo mundo porque afinal são 25 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Até agora, alguns moradores já apresentaram sintomas do Covid-19, porém nenhum atestou positivo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Luiz. Um ótimo dia a você.